As drogas a cada dia vem assolando a família, não só de Santa Fe do Sul, como a família do Brasil e do mundo. Mas, neste momento a gente vai conversar com uma avó que está desesperada, que é a Dona Vera, que já não sabe mais o que fazer para livrar aí a sua neta das drogas. Dona Vera, como é que tem sido a sua vida em relação a sua neta que é usuária de drogas? Bom dia! Bom dia! É um tormento, minha filha. Ela rouba. Em casa tem que ser tudo trancado dentro do guarda-roupa, senão ela rouba, já roubou dinheiro meu de pagar dívida, roubou dinheiro do vô dela. Rouba por aí, por fora, que eu não sei nem de quem que é. É gente direto na porta de casa perguntando, falando que ela catou as coisas. E eu não sei o que fazer, porque eu sou pobre, eu não posso reembolsar. Trabalho cedo para comer de tarde. Vivo do meu trabalho, já da idade que eu estou velhando, batalhando, para poder ter um pouquinho de coisa dentro de casa. Eu só queria que o máximo internação. Agora a justiça fala que ela só pode internar se ela quiser. E por que que quando eles fazem coisa errada, a gente... A responsabilidade é da gente. Então a gente não tem nada a ver com isso, que a gente não está junto com ela na hora que ela faz as coisas erradas. Se a gente tem responsabilidade para assumir o que eles fazem, eles também não podem culpar, só internar ela se ela precisar, se ela querer. Tinha que pegar na marra e levar, para largar a gente desse sofrimento. Porque a gente tem que trabalhar, sai de madrugada para trabalhar, ela fica aí a Deus da Lá sozinha, a menina de 17 não quer saber trabalhar. Só quer saber de comer e dormir, anda a noite inteira. Dei terça-feira que está sumida. Tem vezes que ela fica semana sumida para a rua. Só com a roupa do corpo. Quando chega em casa, chega parecendo uma peregrina, se já não trocou roupa por aí, com o trapo velho dos outros e deixou a dela. Carçado já não venço comprar, roupa já não venço comprar, que ela já deu tudo a troco de droga. Alguma coisinha que ela tem, é porque eu escondo, porque senão ela já trocou, ela troca. Tudo que ela pegar, ela troca. Jogo de lençol meu, não vim sem usar, ela já catou, já trocou. E há quanto tempo a senhora vive essa situação? Ah, já está há muito tempo. Ela disse para mim que começou quando ela tinha 13 anos. A senhora já tentou internação com ela? Já internou uma vez. Eu fiquei com ela cinco dias em Jacipa, desintoxicação. Aí veio embora, passou um gel, começou de novo. Depois internou em Catanduva, ficou um mês. Ela quis ir embora, deliberaram ela para vir embora. Aí depois tentei de novo, internou ela em Catanduva, em outra clínica lá, porque é um sítio, é longe da cidade. Ela não quis ficar, mandaram embora. E o que a senhora espera para que possa resolver essa sua situação, que já vem se arrastando há muito tempo? Pô, aí eu queria que passasse uma internação para ela o mais rápido possível. A mãe dela, os pais, falam o quê? O pai, ela não conhece. Acho que um pouco a revolta dela é por causa disso. Que a mãe dela arrumou ela na bagunça. Eu vou falar logo português, claro. Não é porque é minha filha que eu vou esconder. A mãe nunca deu apoio. Que ela tinha que ser o pai e a mãe. A mãe começou a deixar ela comigo com três meses e sair para a baderna. E ela sempre fala que ia conhecer o pai, mas ninguém sabe. Porque na zona onde tem relação com cinco, seis durante a noite, sabe lá quem é o pai. Agora, a senhora ainda espera que essa situação, evidentemente, possa se amenizar. E a senhora dizia que já chegou até a pensar em amarrá-la, é isso? Ah, eu tenho hora que dá vontade de prender ela, porque não tem jeito. Eu não sei, olha, olha, a Edson, eu já não sei mais o que eu faço, não. E aí outra, e o que eu aguento? Por causa do rodelo, com o rodelo achinha, porque ela rouba dinheiro dele, ele briga, ele fala que o culpado sou eu. Vem tudo nas minhas costas. E eu que sou a responsável por tudo. Fala que tudo isso, o culpado sou eu. Mas agora, porque ela chega aí, eu não tenho, eu tenho dor, ela chega com fome. Eu tenho dor de tocar, de não deixar entrar. E as companhias dela, quem são? As companhias dela de bem, desapareceram tudo. Ela só anda com essas tranqueiras. Ontem mesmo à noite, era nove, dez horas da noite, na hora que ela chegou, tinha um corcel antigo, daqueles antiguinhos, chamando ela aí. A mãe dela que foi ver, estava cheia de homens de trás dela. Eu acho que é para rancho, sei lá para onde é que vão. A gente diz que tinha um que estava até babando, mas sabia, eu não sei, porque eu não fui lá ver quem que é. Eu não conheço os amigos dela, eu não conheço ninguém. Não sei nem com quem ela anda. Eu estou, ela fica enfiada naquela bachada lá. A senhora já não tem mais controle sobre ela? Ah, não tem, porque ela fala, eu vou ali no orelhão, dali ela desaparece. Hoje é quinta-feira e até agora, desde terça-feira, ela está desaparecida. Ela está com um vestido branco, uma sandalinha preta no pé. E aí, até de terça-feira, com a mesma roupa do corpo, não deu nem notícia. A gente não sabe mais o que faz, que a gente tem que trabalhar, não tem tempo de correr atrás. É isso que eu queria. Muito triste a situação, né? Minha filha, como? Porque é duro a gente trabalhar o mês inteiro, a gente ter o dinheiro e a gente pagar as dívidas aí no fim do mês. Um minuto que descuida, ela cata e some com o dinheiro. Até empréstimo, já precisa ir fazer para pagar a conta de dinheiro do meu filho, que ela tinha só para pagar aquela conta, ela catava, ela catou. Agora dá para as caras dar uma parada ainda. Ela deu mais uma paradinha, ele está catando o dinheiro dentro de casa. O que a gente deve, é direto trancado, não tem como. Mas só que eu não tenho confiança, porque nem domingo mesmo, que você viu ela na rua, o meu menino de Jardim, ela foi para o Berdo Rio, tranquei a casa e larguei por lá de fora, porque eu não tenho confiança de deixar ela dentro de casa. A senhora teme algo pior com ela? Eu temo, eu temo qualquer hora receber uma notícia má. Porque além disso, dela se drogar, ela está bebendo bebida alcoólica, principalmente cachaça, e ela é bocuda, entendeu? Ela é bala de valente, ela responde. É onde quer que uma pessoa vá socar um trem na cara dela. Ela chega a prostituir ou não? Chega. Chega e chega. Ainda tem sorte que parece que Deus abençoa, que parece que o bicho é até estéreo, que não pega filho. Senão a casa estava cheia. E para quem ia sobrar? Para a trouxa, vai ir aqui, né? E a idade da senhora? 56 anos, agora eu não ia para 57. Trabalha de que horas a que horas? Antigamente eu trabalhava às 6 da manhã. Agora eu entro às 6 da manhã e saio às 5 da tarde. Mas de primeira eu entrava às 4 da manhã, e saio às 4 da tarde.